A Igreja de Santo Esteve Houve em tempos guitarradas A Igreja de Santo Esteve Junto ao cruzeiro do atro Houve em tempos guitarradas Não há pincéis que descreva Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Não há pincéis que descreva Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Mal que batiam trindades Reuniam a fadestagem No adro da Santa Igreja Mal que batiam trindades Reuniam a fadestagem No adro da Santa Igreja Fadistas, quantas saudades Da velha camaradagem Pois já não há quem a veja Fadistas, quantas saudades Da velha camaradagem Pois já não há quem a veja Santo Esteve Padroeiro Desse recanto de alfana Faz um milagre sagrado Que voltem ao teu cruzeiro Eses fadistas de fama Eses fadistas de fama Que sabem cantar o fado Que voltem ao teu cruzeiro Eses fadistas de fama Que sabem cantar o fado Que sabem cantar o fado E todas as falas Que sabem cantar o fado Que é o fadista do pecado Te定amodigom